Aí agora eu vou estar passando um Slap Esse Slap aqui é de Sérgio Groove Uma música dele que ele compôs faz um tempinho atrás já Aí fica Side Me Vai ficar Mi 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 Esse é o oitavão Mi no Slap Vai começar com o Mizão solto Mi 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 Tá ligado? Vai ficar Mi 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 Isso é tipo um rock, né? Aquela coisa bem agressiva mesmo, bem pesada, né? Aí tipo, vai ficar... Depois você vai estudando, praticando, baixando, pode meter a mão aí nos slaps, nos grooves. Aí você vai acelerando de pouco em pouquinho, começa devagar. Só pra sacar a onda direitinho, fixa a ideia, depois você vai aumentando. Beleza? Fica mais rápido, né? Beleza? Começa devagarzinho, meu conselho. Começa... Lá, natural, sol natural e mi. Lembre-se do Lá, chininho. Ou sei, o Si bemol. Beleza? Se quiser enfeitar também, dar umas quebradinhas de slap, fazer tipo... Essa ligadora fica do Sol pro Lá. Do Sol pro Lá. Volta pro Sol e acaba com o Mi. E volta pro Misão. O dedão pode ficar. Beleza? 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 Beleza?